Nós vamos... A aula hoje é sobre contribuição sindical, tá bom? Eu vou falar um pouquinho da reforma trabalhista e todos os avanços e retrocessos da reforma trabalhista. Nós tivemos retrocesso, evidentemente, mas existem alguns avanços. Há quem diga, inclusive, que essa reforma trabalhista, à primeira vista, parece que houve retrocesso, mas, na verdade, o que se pretende é reforçar a autonomia privada sindical. Por quê? No passado, na organização sindical, foi construído um sistema do sindicalismo dentro do Estado, vamos dizer assim, ou um sindicalismo dependente do Estado. Lá atrás, quando foi reconhecida a liberdade sindical no Brasil e se colocou na CLT, a liberdade sindical, e a profissional e econômica, o Estado é quem diz quais são as missões que o sindicato tem. O Estado encarregou o sindicato, lá atrás, vamos dizer assim, quando surgiu o sindicalismo no Brasil. Encarregou o sindicato da assistência jurídica gratuita, de rescisão contratual, de homologar as rescisões contratuais, de negociar coletivamente. Então, incumbiu deveres para o sindicato. O sindical, num valor que o próprio Estado fixou, que era um valor lá em cima do salário do indivíduo, em todo mês de março, um dia de salário no mês de março, e ainda fixou que essa verba teria que ser repartida com o Estado. Então, uma parte ficava com o sindicato, com o sindicalismo, outra parte ficava com o Estado. Então, a gente diz que o sindicato, originariamente, na sua criação, não foi espontâneo, não foi de baixo para cima, foi de cima para baixo. O Estado permitiu a criação de sindicatos, a organização de sindicatos, mas como o Estado queria, sob as asas do Estado e sob a fiscalização do Estado. E se o sindicato não cumprisse todas as regras, que o Estado fixava, o sindicato poderia sofrer intervenção, afastamento dos seus diretores, e o sindicato tinha uma personalidade semi-pública, porque todo esse aparato tinha como pano de fundo a figura do Leviatã. Não sei se vocês já leram o Tomás Hobbes, mas o Leviatã figurativamente é um monstro ao lado que tem as asas abertas e debaixo das asas ele agasalha todas as corporações sociais, a sociedade e o sindicalismo e o Estado controla. É o Estado controlador a figura do Leviatã. Inclusive, o Tomás Hobbes faz essa figura retórica para mostrar as formas de Estado. O Estado unitário, o Estado federado, o Estado que tudo manda, o Estado liberal. Então, essa figura foi assim que o sindicato foi organizado. Na sequência, nós tivemos a Carta Federal, de 88, que afrouxou, vamos dizer assim, um pouco os laços estatais ou o corporativismo sindical-estatal. E deu uma certa liberdade para o sindicato. A primeira grande liberdade foi dizer que o sindicato era livre para se criar, mas ressalvado o registro no órgão competente. Gente, em outros países, sindicato nem tem personalidade jurídica. não precisa registrar em cartório nem nada, não tem o controle do Estado. Olha que coisa, não é? Mas no Brasil, até aí tudo bem, não é interferência na administração sindical determinar que o sindicato se registre num cartório, porque no Brasil, para que todos sejam reconhecidos como pessoa sujeito de direitos e obrigações, é preciso ter um registro no cartório. As pessoas naturais têm um registro no cartório e as pessoas jurídicas também. Então, até aí não é interferência estatal, porque é um reconhecimento de proteção, que a pessoa seja sujeito de direitos e obrigações. Mas continuou a unicidade sindical. Gente, a unicidade sindical é pela mão do Estado. O Estado não deixa o sindicato representar quem ele quer. É o Estado que diz quem é que o sindicato vai representar. Ora, isso não é a liberdade associativa. A liberdade associativa real está no artigo 5º, que diz que as associações representam seus sindicatos. Então, um clube admite quem ele quiser de sócio. Não é o Estado que vai dizer, clube, você não pode admitir sócio A, B e C. Então, começa por aí. A unicidade sindical já trava a plena liberdade sindical. Mas não é só isso. Os sindicatos têm que se organizar por categoria. E até hoje a lei lista o que é a categoria econômica, o que é a categoria profissional. E havia um quadro de atividades antes. Não há mais esse quadro de atividades para a gente saber qual é a categoria econômica, qual é a categoria profissional. Mas existe um tal de KINAI, que é o Cadastro Nacional de Atividades Econômicas. Esse KINAI serve para vários propósitos para o governo. Cada vez que uma empresa abre as portas e se cadastra no cartório civil de pessoas jurídicas, ela recebe um código de KINAI. Olha que coisa interessante. E o código de KINAI existe um quadro. Esse quadro não serve mais para fins de sindicalismo, mas ainda serve para uma série de coisas. Então, toda empresa tem um KINAI, que é o Cadastro Nacional de Atividades Econômicas. e nós só permitimos que os trabalhadores e os empregadores se organizem de acordo com a atividade econômica. É proibido no Brasil, por exemplo, o sindicato por empresas. É proibido no Brasil os sindicatos multiprofissionais. Eu não posso ter um sindicato de químico e de professor ao mesmo tempo no mesmo sindicato. Eu não posso ter um sindicato dos empregados da Volkswagen do Brasil. A lei determina, a Constituição determina a unicidade sindical. E havia, então, essa questão do TRIPEC, porque o Estado organizava dessa forma, permitia que os sindicatos, então, arrecadassem a contribuição sindical de sócio e não sócio, porque o Estado também determina que o sindicato represente o sócio e não sócio. Isso está na Carta Federal, é um dever-poder do sindicato. Nenhuma associação do mundo representa quem não é sócio. Toda associação, e a lógica de uma associação, é só representar quem é sócio. Mas no Brasil, contraditoriamente, representa-se quem não é sócio. Ora, se quem não é sócio é representado, existe um divórcio entre a densidade associativa e a representatividade. Então, eu tenho sindicatos com poucos sócios, e muitos representados. E, como esses representados não são sócios, não comparecem na Assembleia e ainda forçosamente têm que contribuir, essa representatividade é fictícia, ela não é verdadeira, ela não tem densidade. E por isso que muitos não gostam do sindicato, porque o sindicato acaba negociando coisas que quem não é sócio não concordaria. Às vezes, existe um divórcio entre a vontade dos representados e a vontade daquela minoria, às vezes, da categoria que delibera lá um reajuste salarial. E por isso que existe tanta polêmica dos sindicatos no Brasil. A principal polêmica seria a representatividade de Erga Homens. É isso que é colocado em xeque. Mas a OIT diz, na Convenção 87, que o sindicato é livre para se criar, e que o sindicato é livre para se organizar e que o sindicato é livre para representar quem ele quiser e receber como associado quem ele, no estatuto, assim deliberar. E no Brasil não há essa plena liberdade sindical e, portanto, nós estamos divorciados da Convenção 87 da OIT, porque nós temos que cumprir a Carta Federal e a nossa liberdade sindical é mitigada. E esse é o sistema que nós já estamos acostumados. Agora, se assim é, existe, então, aí, a gente diz que é tripé, mas, na minha opinião, é um quadripé, que o sindicato representa toda a categoria, é sócios ou não sócios, o sindicato tem que se registrar no cartório de títulos e documentos, o sindicato tem o dever de negociar e o sindicato, então, teria o poder, vamos dizer assim, o direito de arrecadar contribuições sindicais de toda a categoria. E, de fato, a lei veio e trouxe aí a contribuição sindical para toda a categoria. Como há um movimento de, aos poucos, ir assegurando a autonomia sindical, num primeiro momento, nós tiramos o Estado do cenário, dizendo que o cenário não ia mais controlar o sindicato, num segundo momento, num segundo momento, nós tiramos o Estado do cenário agora, tirando a figura do imposto sindical e a participação do Estado em parcela desse dinheiro, então, liberou-se, tirou o imposto sindical e também dizendo que o sindicato só pode cobrar de sócios, parece que nós estamos, aos poucos, caminhando até chegar um momento em que nós vamos deliberar aqui no Brasil que o sindicato só representa quem é sócio. É questão de passos. Acho até que vem uma reforma sindical por aí, talvez mexa com essa questão da representatividade sindical, porque, na verdade, o que está deturpado é a representatividade sindical Ergaonis, o sindicato deveria mesmo só representar quem era sócio. E, assim, ele teria uma densidade representativa mais adequada e ele teria mais força de deliberação e teria mais combatividade para buscar aí sócios no seu quadro. Mas, colocando, então, essas premissas, nós tivemos a reforma trabalhista na sequência de liberar o sindicato das amarras estatais. É nesse sentido que parte do sindicalismo enxerga parte do sindicalismo queria essa reforma sindical, parte do sindicalismo queria as desamarras estatais, mas as desamarras totais estatais. Mas nós tivemos ainda contradição, porque, de um lado, extinguiu a contribuição sindical compulsória, mas não se assegurou uma contribuição sindical voluntária, quando, na verdade, deveria ter havido, sim, uma reforma sindical, extinguindo o imposto sindical, mas colocando que essa contribuição agora seria voluntária, mas assegurando essa contribuição, e não se assegurou essa contribuição voluntária, até porque a própria CLT, na reforma, ela vem e diz que é vedada a negociação coletiva, onde se coloca a cláusula de contribuição sindical para que os sócios paguem e os não sócios também. E, de um lado, proibiu, mas, de outro lado, a Constituição continua dizendo que o sindicato representa sócio e não sócio. Então, esse artigo da CLT foi levado ao Supremo dizendo que é inconstitucional a extinção da contribuição sindical, porque a Carta Federal assegura uma contribuição sindical para os sindicatos, quando, na verdade, haveria ali dois tipos de inconstitucionalidade, uma inconstitucionalidade porque a Constituição assegura que os sindicatos têm a fonte de custeio e ele assegurou pela contribuição confederativa. Então, seria o caso de, com a reforma trabalhista, o Supremo Tribunal Federal rever a súmula vinculante 40, permitir que os sindicatos cobrem a contribuição confederativa. Seria o caso de revisão. Ou a inconstitucionalidade estaria naquele quesito em que agora é possível uma contribuição voluntária, mas só dos sócios. Ora, é aí que está a inconstitucionalidade, porque a Carta Federal diz que pode cobrar de sócio e não sócio. Então, a inconstitucionalidade não está na extinção do imposto sindical. Na verdade, o que a lei trouxe foi a extinção de uma contribuição compulsória, trazendo à tona agora uma contribuição voluntária. Está aí, perfeito. O que está errado na reforma trabalhista é dizer que essa contribuição voluntária vai ser cobrada só de sócio quando a Constituição determina que o sindicato represente a categoria sócios e não sócio. Então, a inconstitucionalidade estaria nesse pedaço, neste trecho. E isso não foi debatido no Supremo. Foi debatido no Supremo apenas se o sindicato poderia ou não cobrar a contribuição compulsória. Não foi dito mais nada dessa compatibilidade do sindicato ter que representar quem não é sócio. Como é que ele, então, sobrevive representando quem não é sócio? Vai trabalhar de graça para quem não é sócio? E aí ficou esse vácuo. Para corrigir este vácuo, para corrigir este vácuo, agora entrou no Supremo Tribunal Federal um embargo de declaração no processo que se discutia a contribuição sindical compulsória. Olha que coisa, não é? E agora, olha que coisa interessante. O ministro Barroso voltou atrás e disse, olha, tem razão o sindicalismo quando argumenta que eles ficaram sem nenhuma contribuição. Se, na verdade, eles representam sócio e não sócio, alguma contribuição eles têm que ter. alguma contribuição tem que ter. E, portanto, a única contribuição compatível e que é fixada pela própria categoria e que é sujeita à deliberação da autonomia privada coletiva e a que é mais justa e adequada e até para compatibilizar com a Carta Federal que agasalha o direito à negociação coletiva, que agasalha a força normativa dos acordos e convenções coletivas até para compatibilizar com o tema 1046. Se não, de um lado, no tema 1046, o Supremo reconhece a força do sindicato na negociação coletiva, reconhece a força dos acordos e convenções coletivas, mas não deixa de outro lado fixar uma contribuição para sócio e não sócio desde que assegurado o direito à oposição. Então, o Barroso corrigiu a distorção interpretativa que foi cometida na ADIM que discutiu a constitucionalidade da extinção da contribuição sindical concursória. E ele disse, olha, é permitido sim a cobrança da contribuição assistencial, desde que é assegurado o direito de oposição. Aí, nesse interregno, hoje há uma aliança, jurisprudencial hoje entre o Barroso e o ministro Gilmar Mendes. Inclusive, tem um processo que corre lá no Supremo Tribunal Federal que ambos fizeram um voto conjunto, não é de sindicalismo, é de outra matéria. Então, eles estão bem alinhados na jurisprudência e o ministro Gilmar Mendes acompanhou o ministro Barroso nesse embargo de declaração. Esse embargo de declaração estava numa pauta virtual e esse embargo de declaração foi pedido vista, o Alexandre de Moraes pediu vista, mas já adiantaram o voto, prestem atenção, já adiantaram o voto Carmen Lúcia, Fachin e Toffoli. De modo que nós já temos cinco votos favoráveis a constitucionalidade da contribuição assistencial, permitindo que se conste na Convenção Coletiva de Trabalho uma contribuição assistencial, desde que assegurado efetivamente o direito de oposição. Então, seria o caso agora de um overruling, um overreading, ou uma ultrapassagem, ou uma superação da OJ17, do TST, e do precedente normativo 119, do TST. O TST vai ter que rever esse IPN 119 e vai ter que rever também a OJ17. E talvez, pensem comigo, talvez o Supremo Tribunal Federal, depois que essa ação transitar em julgado, eu penso que é possível o sindicalismo provocar o Supremo para rever a súmula vinculante 40, porque a súmula vinculante 40 diz que não pode cobrar a contribuição confederativa de quem não é sócio. E isso está em contradição com o artigo 8º, inciso 3, quando fala que o sindicato representa toda a categoria e não só os sócios. Se ele representa toda a categoria, ele não é obrigado a gastar com quem não é sócio, vamos dizer assim. E ainda, a contribuição sindical assistencial, prevista em convenção e acordo coletivo de trabalho, ela é uma contribuição que tem destinação específica. Essa destinação específica é fazer face aos gastos com a negociação coletiva. O sindicato gasta com a negociação coletiva, ele faz toda uma campanha salarial na data base, ele tem que percorrer toda a base territorial, fazer assembleias localizadas em cada local onde ele tem sede, onde ele tem representatividade. Não dá para um sindicato de base estadual, que tem sede em São Paulo, por exemplo, representar toda a categoria do Estado de São Paulo todo? e como é que ele vai tomar os votos dos trabalhadores que estão nas bases dos municípios? Você poderia até dizer, mas professora, hoje, os sindicatos podem fazer assembleia virtual e todo mundo que mora no interior participa da assembleia virtual. Tudo bem, mas o sindicato tem que ter contato, contato físico com a categoria, ele tem que estar lá, próximo. O sindicato tem que estar lá para receber o trabalhador quando tem denúncias e fazer uma vistoria em loco na empresa, ir na porta de fábrica, deliberar lá e conversar com os trabalhadores quando for necessário. E para isso precisa de dinheiro, para isso precisa de sede no interior, para isso precisa de se dirigir, e nós precisamos ter aí dirigentes sindicais, delegados sindicais. Então, para representar a figura da representatividade e os atos concretos de representatividade exigem numerário, exigem dinheiro. Há quem diz, então, que essa contribuição sindical, assistencial, ela só é válida, vamos dizer assim, para cobrir os gastos da negociação coletiva. Mas, enfim, essa é uma introdução que fiz para vocês. Agora vou passar um slide, em que eu trago toda essa essa questão aqui. Eu acho que eu fechei aqui o slide, deixa eu ver. Vou abrir o slide, tá? E agora eu vou compartilhar novamente aqui, deixa eu ver. Pessoal, espera só um pouquinho que eu vou ter que fazer um negócio aqui, vou ter que abrir o slide primeiro para depois entrar, senão ele não entra, tá? Tá? Tchau, 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 tchau. Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto